Fala galera! Beleza? Aqui da Falando Nofax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Factorio, exatamente, demorou mas voltou, é, tá aqui cara, tá aqui, eu não desanimei não, tô jogando esse joguinho ainda que é sensacional, exatamente. Estamos aqui, depois do último vídeo, depois de um tempo, vamos relembrar né, no último vídeo a gente fez o seguinte, a gente fez o nosso grande famoso lança-chamas, boladones, que a gente conseguiu a partir desse cara aqui, que isso aqui é o produtor de cápsula do lança-chamas, e tamo aqui ó, produzindo, tá ligado? E também a gente aproveitou e já começou a produzir bateria, que é um negócio muito importante que a gente vai usar hoje, com certeza. O que mais que a gente tá fazendo aqui cara? Começou a mexer com o petróleo, provavelmente vai dar uma mexida nisso aqui hoje, porque a gente tem bastante coisa pra fazer, mas primeiro, antes de tudo, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero melhorar o meu sistema de energia, energia, porque tem um negócio muito importante que dá pra fazer com bateria, que é esse cara aqui ó, a torre laser, essa torre laser, ela é uma torre de combate, igual essas aqui, só que ela tem um range muito maior, e ela é muito mais forte cara, e é importante a gente ver isso por causa disso aqui, galera, olha isso aqui, tá vendo? Olha isso aqui mano, o bagulho tá ficando tenso, tá ligado? É bicho pra arregaçar que tá entrando na minha base, querendo, tá querendo entrar na minha base. Então as torres lasers vão ajudar a gente nesse ponto. Pra fazer a torre laser é bem simples, normalmente não, se a gente pegar algumas baterias que a gente já fez, a gente manda ver aqui ó, dá pra fazer 5 até, entendeu? A gente vai gastar um pouco de cobre, ali, gasta 20 ferros, 30 cobres, 20 aços e 12 baterias no total, entendeu? Ela não é muito complexa, só que ela gasta uma quantidade de energia considerável. E o que que acontece? Gastar uma quantidade de energia considerável, eu preciso melhorar meu sistema de energia, porque se você for ver bem, aqui ó, já tá arregando, olha lá, a eletricidade tá arregando, tá ligado? E eu não quero usar mais esses sistemas poluentes de energia, que eles não são tão eficientes. São eficientes, sim, mas tem coisa melhor, eu acho, se a gente souber usar, que são sistemas solares, exatamente, esses caras aqui ó. A gente conseguiu, há algum tempo, já abrir os painéis solares, e eu quero fazer uma usina grande de energia solar, opa, coisa pra lá, pesquisar aqui, pesquisar esse cara aqui. Então, eu vou fazer alguns painéis solares, eu vou fazer todos aqui, tá ligado? Vai demorar um pouquinho. Mas a gente vai fazer todos esses painéis solares aqui, vai distribuir, e vai fazer também baterias, cara. O que acontece? O painel solar, durante o dia, vai carregar as baterias, e durante a noite vai consumir essa energia das baterias, entendeu? Então a gente consegue manter, assim, um fluxo constante de energia a partir das baterias. É um sistema inteligente, é um sistema interessante, é um sistema que é quase igual à realidade. Então, a ideia é justamente fazer aqui, embaixo. Primeira de tudo, a gente tem que craftar. Então, vamos craftar tudo aqui, dar uma limpada na área, e a gente vai começar a fazer esse esquema. Precisa de bastante espaço, porque realmente energia solar é um negócio que ocupa bastante espaço. Beleza, galera, tá pronto aqui alguns, né? Vamos colocar aqui, ó, os painéis solares são assim, eles não tem muito segredo não, a gente vai colocar um do lado do outro, assim, ó. Então, a gente vai fazer uma captação solar grande aqui, deixa eu colocar aqui, vou colocar os outros aqui do lado. Ó, não, cara, aqui, ó, aqui, 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 não. Aqui. Na verdade, eu vou ter que fazer mais, né? Só que eu tô meio que com preguiça de fazer mais normal, vamos fazer os negócios melhor, né? Vamos colocar aqui os esquemas, vou pegar três, os outros três, e, teoricamente, os outros três. Legal. Daqui a gente vai ligar no banco de baterias, que vai ficar, por enquanto... Pera, bateria, eu não pus a bateria, a bateria tá aqui. Aqui, que eu vou ter que aumentar até... Vou ter que fazer mais bateria, porque isso aqui não é o suficiente. E aí, a gente vai jogar por meio desses caras aqui... Pra lá. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, deixa esse cara aqui assim, ó. Pronto. Tá ligando energia. Ou seja, a gente vai ver que a bateria vai começar a desgastar, tá ligado? Se ela tá descarregando, o ponto é o seguinte... Tá faltando painel. Se ela tá carregando, a quantidade de painel tá legal. Só que... É, tá vendo aqui? A quantidade de painel, por enquanto, tá legal. Tá mais ou menos. Na verdade, eu preciso pôr mais alguns, tá ligado? É... Só que, tipo assim... Quatro baterias... Quatro baterias pra segurar a noite inteira é pouco, tá ligado? Então, eu vou ter que fazer mais algumas baterias. Vou fazer mais cinco aqui. Pra gente pôr esse cara aqui. E depois, eu vou fazer... Acho que eu vou automatizar esse cara aqui. Opa! Opa! Temos um problema. Por isso que não tá carregando. Não tá faltando... Faltando ligação do painel aqui, ó. Aqui. Aê! Agora sim, rapaz. Agora sim vem mais energia. Olha lá. Agora sim a bateria tá enchendo. Ou seja, esses painéis aqui, juntamente com o meu sistema de energia, eles fornecem energia suficiente pra minha base. Porém, as baterias ainda não são suficientes. Eu vou pensar... Eu vou colocar o sistema de nove, assim. Aí eu coloco... Mais um aqui, assim, ó. Isso. Aí eu posso pôr mais bateria. Tem que fazer um banco grande de bateria também. Vamos pôr a torre laser enquanto isso, ó. A torre laser é essa aqui. Eu vou colocá-la aqui mesmo, porque é o lugar que a gente tá com mais problema, né? Deixa ela por aqui. Só que ela precisa de energia, né? Então... Deixa eu usar esse pochinho normal mesmo, por enquanto. Vou pôr o pochinho normal nela aqui. Só pra dar uma carga. Mas vocês vão ver que essa... Essa cara aqui, quando ele começa a atirar, mano... Ele pisca até a base de tanta energia que ele usa. É por isso também que é importante o sistema de bateria e de... Energia, né, cara? Beleza. Eu acho... Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que é importante. Eu... Ó, tá atacando de novo. Tá atacando de novo. Ixi, tá atacando em cima, cara. Quando é vermelhinho assim, não é bom, não. Quando é vermelhinho, vocês estão conseguindo destruir minha base, cara. Ah, desgraça. Ah, desgraça. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Nossa, tem que pôr tijol. A galera falou, ah, põe tijolinho aí. Deem os tijolinhos que você põe no chão, que anda mais rápido também. Deixa eu ver como é que tá o esquema. Ah, como é que tá o esquema aqui. Ó, o esquema de surto é tudo muro, velho. Tudo muro. Caraca, mano. O negócio tá... O negócio tá pegando aqui. O negócio tá pegando. Temos que tomar cuidado aqui. Talvez eu ponha um laser aqui também. Fazer um laser e colocar aqui em cima também. Eu sei que é meio coisa, mas é o que tem pra hoje, né? Nossa, cara. Tá ruim o negócio aqui. Coloca aqui você. Coloca aqui você. Agora, vamos ir pra cá, né? Boa. Pronto. Beleza, vai todo mundo pro meu lugar. Aqui acho importante ter uma torre laser, que é só uma torrinha aqui. Vai dar não, cara. Vai dar não. Ó, a última coisa importante que a gente consegue ver é isso aqui, cara. Se seu banco de bateria acabar a bateria antes de acabar a noite, é que ele não é o suficiente, entendeu? Então você tem que colocar mais. Por que isso? Imagina que você tá colocando as baterias aqui pra atender a demanda da sua energia de manhã. Você carrega elas durante o dia, mantém elas carregadas, tá ligado? Chega a noite. Acabou, mano. É que, mano, você tá tendo energia suficiente pra carregar, mas você não tem energia suficiente pra manter a sua base durante a noite. Então você tem que aumentar as baterias. Eu vou fazer mais algumas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer mais umas 10 aqui. Eu acho que vai dar. Eu tô querendo automatizar também esse cara aqui, cara. Ele não é muito complicado de se automatizar, mas... Por que eu quero automatizar ele? Porque demora muito, cara. Mas demora muito pra fazer esse cara aqui, ó. Que nem a bateria, tá vendo? É lento. Aí eu deixo ele automatizado. Pelo menos eu vou chegar lá no baúzinho e vai ter pronto. Outro problema de automatizar esse cara é justamente porque a gente tá com pouco cobre. E a produção de cobre, tá vendo? Ela tá vindo muito devagar. E é porque a nossa mina de cobre tá acabando. E eu tô usando bastante aqui, tá ligado? Tá vindo bastante coisa, mas não é o suficiente. Eu acho que tá na hora já da gente começar a pensar em aumentar esse trenzinho aqui e achar uma outra mina de cobre. A de ferro também tá começando a consumir horrores. Interessante. Tá quase cheio isso aqui. A de ferro tá lá bonitinha. Porque a de ferro nossa é aqui, tá vendo? Tem uma de cobre aqui, ó. Eu acho que aqui vai ser o melhor lugar pra gente fazer isso. E, mano, ó. Tá vendo uma horda de bichos aqui de novo atacar. Oh, desgraça. A verdade é que a poluição, essa parte vermelha aqui, ela chama bicho, tá ligado? Por isso que os bichos vêm atacar. Entendeu? Deixa eu resolver o problema da bateria primeiro. Depois a gente vai dar uma resolvida no problema do cobre. Eu vou lá na mina de cobre e começar a fechar aquilo lá. Porque é importante. Porque a gente precisa de cobre. Eu vou ter que levar o trem até lá. Nossa, aqui vai dar um trampo, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer entre os vídeos, né? Mas beleza. A gente tem uma bateria aqui, ó. Mais nove bateria. Colocar aqui. Beleza. A gente coloca o resto pra cá por enquanto. Bonitinho. Vamos lá. Então, o cobre já deu uma sossegada por enquanto. É que eu tinha tirado um pouco do cobre. Então, ele tinha atrapalhado. Vamos fazer o seguinte. Vamos automatizar primeiro a produção de painéis e de baterias. Porque são duas coisas que eu vou usar bastante. Ih, cara. Por que eu fiz uma bateria a mais aqui? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá dando conta agora minhas baterias? Então, tá tranquilo. Deixa eu colocar ela aqui. Ela vai encher também. As baterias, elas estão enchendo. Mas elas demoram a encher, tá ligado? Mas elas estão não dando conta à noite. Isso é importante, velho. Opa, tá usando. Por algum motivo. Ah, pega nada. Elas se viram, hein. Pra automatizar a bateria, é muito simples. A gente usa a própria bateria. A bateria grande. A gente usa a bateria pequena. Então, eu preciso fazer só. Nesse cara aqui, ele usa ferro e bateria. Placa de ferro a gente tem aqui. Então, é tranquilo. E bateria a gente tem aqui. Então, tá muito fácil, tá ligado? É só colocar um cara aqui. Que ele automatiza facinho, entendeu? Eu vou colocar essa caixa. Opa, já tá pronto aqui. A gente coloca esse cara aqui, ó. E eu vou pôr ele pra sair com esse negócio. Aqui, assim. Eu vou pegar três robozinhos desse normal. Dois, três. Vai colocar um pra pegar bateria. Um pra pegar... Aqui é um pra pegar bateria. Um pra pegar você. E um pra descarregar você aqui. E aqui a gente coloca a automação da bateria, entendeu? Ele... O que eu posso fazer pra dar uma aliviada aqui é o seguinte. A gente coloca madeira aqui só pra ocupar espaço do baú, tá ligado? E aí ele vai encher só um estoquezinho de bateria. Porque eu não quero mais que isso também. Não precisa demais, tá ligado? Então, beleza. Deixa ele automatizando a bateria aqui. O ponto é que ele é bem lento, entendeu? Sendo bem lento, acho que vale a pena a gente deixar automático aqui. Depois a gente tem que ver se essa produção aqui tá dando conta. Entendeu? Show. Uma outra coisa que eu quero automatizar que eu falei pra vocês é justamente o painel. O painel precisa de placa de cobre, circuito de cobre, circuito eletrônico. E placa de ferro, de aço. Pra fazer circuito, a gente precisa de cobre e... Aço e fio de cobre. Então, tá fácil. O que a gente pode fazer? Eu vou fazer dois desse cara aqui. É bom fazer isso mesmo porque eu vou usar ambos pra mais coisa depois, entendeu? Porque tem uma outra coisa que eu quero automatizar que vai usar os dois. Que é justamente esse cara aqui. Que usa cabo e usa circuito. Então é importante eu ter essa produção automatizada aqui nesse lado. E uma coisa que eu vou ter que fazer, enquanto eu não tenho os robozinhos de logística. Vocês vão ver que isso aí vai ser uma inovação. Eu vou ter que dar um jeito de trazer ferro de lá pra cá. Ou seja, eu vou ter que passar um convair grandão de lá pra cá. Eu vou dar um jeito aqui agora nisso. E vamos pensar aqui. A bateria tá de boa. De buenas. Deixa eu ver aqui. Cinco. Eu vou ter que colocar aqui a automação. Ai, cara. O fio de cobre. Aqui a gente vai fazer fio de cobre. Fio de cobre. Show. Deixa eu fazer robozinho aqui também. E a gente já vai pôr pra automata tudo isso. Beleza. Então eu coloquei aqui o de fio de cobre. Ele joga o fio de cobre pra cá. Pra cá ele vai jogar pra fazer esse cara aqui. O eletrônico. Eu vou ter que colocar mais um desse cara pra cá. E esse cara vai jogar pra cá também. Aqui. Eu tô fazendo... Ai, cara. Eu preciso de... Desse. Eu tô fazendo também pra esse cara aqui. Vocês já vão entender. Vai colocar circuito e tal. Pra fazer o painel. O painel a gente precisa de circuito. Placa de cobre. E... Placa de aço. Legal se eu conseguir trazer. Placa de cobre eu tenho aqui. A placa de aço, cara. Eu tenho que trazer de lá. Tem que puxar alguma coisa. Beleza. Consegui, cara. Tá meio trambolhão aqui. Mas olha aqui, mano. Eu fiz uma gambiarra aqui. Aí tá dando certo, tu ligado. Tá indo aço pra cá. É o que importa por enquanto. Depois eu vou ter que mexer nisso com certeza. Então, beleza. Eu vou jogar... Esse cara pra cá. Assim. Pra gente ter... Não. Tem que jogar mais pra cá. Assim que eu vou precisar do robô ali. Vou colocar o robôzinho daqui pra cá. O robôzinho daqui pra cá. E eu preciso do robôzinho também. Do vermelhinho. Vermelhinho. Pra pegar o... Esse cara aqui de fora, tá ligado? Que é a... Esqueci o nome, cara. Não. Cinco. Daqui pra cá. Então, você... Você. Aqui a gente vai colocar pra fazer painel. Show de bola. Ele tem tudo aqui. Olha que bonitinho. A gente coloca esse cara aqui pra fora. E da mesma forma que aquele de outro. A gente vai fazer um baú desse cara aqui. E a gente pode colocar madeira. Pra... Tampar ele. Pra deixar pelo menos só um slot. E não ficar produzindo a mais do que a gente precisa. Entendeu? Vai fazer o painel de vidro. Olha que beleza. Painel de vidro é um negócio importante também. Mas já que a gente já tá aqui. Vamos aproveitar pra fazer mais uma coisa. Ahn... A gente pode automatizar a produção de um outro esquema. Opa. Aí sim, hein. Dá pra melhorar aqui. Cara, não dá pra melhorar nada. Eu preciso fazer... Hum, não dá pra melhorar isso aqui. Eu preciso fazer um negócio azul. Tá. Com esses caras aqui automático. Dá pra... Automatizar também. Hum... Esse cara aqui. O painel vermelho. Que ele precisa de barra de plástico. Cabo de cobre. E... Basicamente isso. Então eu vou fazer mais um aqui desse cara aqui. Aqui por aqui. A gente vai colocar esse cara aqui. E jogar um pouco de barra de cobre pra ele. Entendeu? E a gente vai conseguir automatizar uma dessas coisas. Dessa barra vermelha. Que é uma das coisas mais infernal de automatizar. Esse negócio que demora uma era pra fazer. Tá ligado? Mas tá bom. Tá bom. A gente já consegue dar um... Dar uma agilizada nesse negócio aqui. Então eu ponho você aqui. Show. Vou precisar de robôzinho pra cá. Não, não preciso fazer mais robô. Mais robôzinho. E a gente vai precisar de um conveyor. Daqui pra cá. E robôzinho ali também. Esse cara aqui. Ele vai fazer você. Tá. Barra de plástico. Tal, tal, tal. Tá. Tá. Beleza. Tá ligado? Eu tenho que jogar esse cara. Provavelmente eu vou jogar essa... Esse cara aqui. Esse cara sim. Esse cara já faz um desse. Se pegar nada. Então, deixa eu terminar os robôzinhos. Aqui você. Eu acho que o pessoal tá bom. Pra cá. Você pra cá. E pra cá. Legal, né? Não tem energia. Beleza. Põe energia aqui. E esse boozinho aqui. A gente vai tirar você. Tá. A produção desse cara aqui não tá muito satisfatória não. Mas não tem problema. Esse cara é lento. Então, não dá nada não. Vai dar pra produzir os dois. Mas por enquanto a gente tem uma produção meio precária aí. Do nosso chip vermelho. Que vocês vão ver que vai ser muito importante. Mas muito importante mesmo. No futuro. Então, basicamente o vídeo de hoje é isso. Eu queria ensinar pra vocês justamente esse conceito aqui da energia. Vocês tão vendo aqui que tá tudo carregado. E os painéis. Esses painéis aqui por enquanto estão dando conta. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 painéis. Pra... A... Juntamente com aquela outra fonte de energia. Pra coisar a base. Entendeu? E a gente tem produção de bateria e tudo mais. Tá muito bom isso aqui, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de... Esqueci o nome do jogo. Factório, cara. O Factório. Muito bonito esse joguinho aqui. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece aquele like de sempre. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E... Fui!